dados pessoais e dados de documentos, né? No Quinis. Olha que bom, né? Bom, peço a vocês que compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas possam ficar sabendo, principalmente quem já trabalhou bastante tempo em outras empresas e precisava fazer esse conserto aí, pois está próximo aí do seu tempo de aposentadoria, né? Bom, olha só, INSS autoriza acerto de vínculos e pode facilitar aposentadorias. Muito bom, né? Graças a Deus, pelo menos, algo de bom está acontecendo. O INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, publicou no Diário Oficial da União, no dia 15, uma portaria que inclui atualização de vínculos trabalhistas e remunerações como um dos serviços que pode ser solicitado pelo telefone 135, né? A correção de vínculos é um procedimento importante para garantir a concessão de benefícios como a aposentadoria para pessoas cujo tempo de contribuição a previdência registrado no Quinis, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é insuficiente para a requisição de um direito a aposentadoria. Falta informações, né? Então, você agora vai poder consertar esses vínculos, essas informações que ainda não estavam lá, né? Ou que havia erros, né? nesses dados, e você pode agora consertar, né? Você faz o pedido através de 135, e se necessitar de documentações, você pode enviar através do meu INSS, tá bom, meus amores? Bom, vamos lá. O período de contribuição também pode influenciar no cálculo do benefício, permitindo em muitos casos que o segurado com mais recolhimentos previdenciários receba um benefício maior, né? Você nunca deve ficar apenas com aquelas informações se você tem direito a mais informações, a mais complementos, certo? Apesar de ser um direito legal, a correção de vínculos do Quinis vinha enfrentando obstáculos impostos pelo próprio INSS, que adotou nos últimos anos normas internas, que só permitia o acerto no momento da requisição de um benefício, só permitia o conserto desses dados, né? desses complementos, quando você, cidadão, fosse pedir a sua aposentadoria. Em nota, o INSS reforçou que a portaria publicada nessa sexta-feira, dia 15 de maio, autoriza a solicitação da correção, a solicitação da correção de vínculos pelo número 135, tá bom, pessoal? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. E a garganta está dizendo que ela está brava. Vamos lá. A correção do cadastro após a solicitação pelo telefone, presta atenção, pessoal, vocês precisam primeiro ligar para 135 e solicitar esse serviço, tá bom? Olha, a correção do cadastro após a solicitação por telefone ainda dependerá do envio de documentos pela internet, por meio do aplicativo Meu INSS ou do site, que é meu.inss.gov.br. O aplicativo Meu INSS é para quem vai fazer direto do seu smartphone, certo? Meu INSS. E quem vai fazer pelo computador é meu.inss.gov.br. Explicou aí o INSS. Olha, o INSS negou que as alterações do sistema de acerto de vínculos tenha relações com a dificuldade da Dataprev, empresa de tecnologia da Previdência, em processar pedidos do auxílio emergencial, que, eventualmente, poderia ser barrado por inconsistências cadastrais, né? O INSS negou que esse meio de atualização de dados tem a ver com o cruzamento de dados aí do auxílio emergencial com a Dataprev, tá bom? Segundo ela, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesta terça-feira, dia 12 de maio, o IBDP, Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários, entidade que reúne advogados previdencialistas, enviou um ofício ao presidente do INSS, Leonardo Rolim, solicitando a inclusão de acertos de vínculos no meu INSS. O presidente do IBDP, Adriane Bramante, argumenta que, é além das vantagens para concessão de benefício previdenciários, os serviços facilitam a liberação do auxílio emergencial para trabalhadores que perderam a renda devido à crise gerada pela pandemia aí do 19 sem fronteiras. Olha, o acerto dos vínculos vai facilitar a vida dos contribuintes do INSS que precisa do auxílio emergencial, pois ele poderá fazer a correção sem precisar solicitar uma aposentadoria. Outro benefício do INSS como recurso para conseguir correção do Quinis, afirma aí Bramante. Sobre a correção de vínculos do trabalho no Quinis, o INSS deu a seguinte resposta. Essa parte aqui é importante, tá bom? Olha, vou mostrar para vocês aí na tela. Abro aspas. Não houve mudança em relação ao que já é normatizado sobre acerto de vínculos. Eventualmente, acertos poderão ser solicitados no número 135 do INSS para posterior envios de documentações pelo meu INSS, conforme a própria portaria diz. Certo? Então, não houve mudança e sim apenas a possibilidade de você fazer os seus acertos, os seus complementos de dados de forma documentais, tá bom? Que você pode fazer o pedido através do número 135 e você pode enviar as documentações através do próprio site do INSS ou pelo app Meu INSS que você pode ter aí no seu smartphone, tanto no iOS quanto Android, tá bom? Olha, problemas relacionados ao auxílio emergencial, segundo o INSS, devem ser revisados com a Caixa Econômica Federal pelo número 111, tá bom? Então, número 135, neste caso, neste assunto, é para pedir a correção de vínculos trabalhistas para que você possa acertar em dados que estão incompletos no QLIS, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Compartilhe para que outras pessoas possam ficar sabendo. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!